Venha para o Clube da Lavinha! Escreva já! Por que você fez um negócio desse, Lavinha? Olha, pela boca! Palhaço! Você fez isso pra quê? Hein, Lavinha? Hein? Você vai passar nos olhos, vai doer, Lavinha! Pra que você passou esse protetor solar assim? Qual é o sol que tá, Lavinha? Limpe as mãos aí no papel higiênico, vá! E o rosto, Lavinha, pare com isso! Tá divertido, papai! Tá divertido, é? Aham! Se limpe, vá! Tá divertido! Não passe na boca não, Lavinha! Nem na boca, nem nos olhos, Lavinha! Paro! Todo mundo parou! Por que todo mundo parou? Limpe essa boca, vá! Limpe esse rosto, chega! Toma! Papel! Chega! Toma, mais papel! Pra que que você fez isso? Passe no rosto também, limpe o rosto! E aí, Lavinha, pra que que você fez isso? Toma, mais papel! Limpe o rosto! Chegue! E aí, Lavinha, pra que você faça uma missão! E aí, Lavinha, pra que você faça uma missão! E aí, Lavinha, pra que você faça uma missão! E aí, Lavinha, pra que você faça uma missão! E aí, Lavinha, pra que você faça uma missão!